E aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e com mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Rony. Estamos em outubro do ano de 2023 e aqui na frente uma casa antiga, um casarão e por trás dessas paredes, desse local, esconde aí uma história que eu já vou contar para vocês. Para isso a gente vai voltar no ano de 1970, aqui é a área rural de Londrina e conforme eu for mostrando, eu já vou contando a história. Vou contar a história sem interrupções e vocês vão vendo a lente da câmera aí e eu vou contando para vocês a história. Aqui no ano de 1970 chegava um casal, marido e mulher, eles tinham aproximadamente 40 anos de idade. Eles eram do estado de Rondônia e eles vieram aqui para Londrina para poder se aventurar aí no café, plantação de café. E foram bem sucedidos aí por 20 anos pessoal, 20 anos aí eles foram bem aí no café. E no ano de 1990 o café tinha dado uma queda muito grande e aí eles arrancaram os pés de café e começaram a plantar algodão. Porém, no primeiro ano de colheta, o marido sofreu um acidente trágico. Ele estava puxando algodão com o trator e numa descida o trator muito pesado, ele pisou no freio, a carreta empurrou o trator e acabou tombando a carga em cima dele e ele acabou falecendo. A esposa, já com seus 60 anos, ficou sozinha, pois a única filha do casal morava em Brasília com o marido. Após a morte do marido, pessoal, a esposa arrendou aqui as terras e continuou na casa até o ano de 2009, já com seus 79 anos de idade. Ela nessa idade, no ano de 2009, ela foi descer aqui uma escadaria que já já eu vou mostrar para vocês aqui na frente e ela acabou escorregando. Ela escorregou na escadaria, caiu lá embaixo e quebrou a bacia. Como ela já era de idade, ela ficou internada aí por uns meses e acabou vindo a falecer no hospital. Nesse momento, acabou a história dessa casa, pois a filha e o genro venderam aqui a propriedade e hoje aqui é plantação de milho, milho e soja. O novo proprietário, ele usa as terras para plantar milho e soja, pessoal. E a gente vê que foi uma casa muito bonita, uma casa grande. Vejam bem, pessoal, casa ampla, né? Realmente, quando a gente vê um local desse, a gente não imagina que por trás dessas paredes existem aí essas histórias, né? Muitas histórias, pessoal, em casas antigas abandonadas. E olha só que lugar bonito, né? A área de Londrina é muito bonita, né? Norte do Paraná. Realmente um dos locais mais bonitos do Brasil. E a casa é uma casa muito grande, né? Imagina essa senhora vivendo aí os últimos anos de vida dela sozinha aqui nesse local, né? Pois perdeu o marido quando ela tinha seus 60 anos. E aqui no final desse corredor tem a escadaria. Eu vou mostrar para vocês já aqui um banheiro, ó. Banheiro aí típico da época, né? Local interessante. Casa antiga. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente vê que a casa vai ser derrubada, né, pessoal? Ó, arrancaram as portas, arrancaram tudo, janelas. Por isso que a casa está assim. E aqui, pessoal, a escadaria, como falei para vocês, ó. Aqui que aconteceu, infelizmente, né? A fatalidade aí com a proprietária aqui do local. Ela foi descer essa escada e acabou escorregando, né? Caindo e quebrando a bacia. Muito triste, mas, como falo para vocês, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Ó, aqui era a garagem, pessoal. Onde ficava aí o carro, né? O carro dos proprietários, ó. E essa escadaria já dava direto no corredor dos quartos, né? Uma casa muito bem projetada. Muito interessante mesmo. E é isso aí, pessoal. Então, essa foi a história desse local. Comenta aí para mim o que você achou do local, da história. E não esqueça, se não é inscrito, de se inscrever, compartilhar o vídeo e deixar o like. Lembrando vocês que todos os dias, às 7h15 da noite, tem vídeos novos aqui na TV Pardal. Um abraço a cada um de vocês e até amanhã com mais um vídeo. Quero deixar aqui um agradecimento para o pessoal que fez colaboração via Pix aqui para a TV Pardal. Quero agradecer ao meu amigo Luciano Nicola de Cianorte, no Paraná. E a minha amiga Paula Lopes dos Santos, de Curitiba. Meu muito obrigado aí. E para quem quiser fazer alguma colaboração, o Pix da TV Pardal está na descrição do vídeo. Essa TV Pardal está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Essa TV Pardal está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipótese está abandonando O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Nessa TV Pardal é essa TV Pardal Lá tem os caras que é chamado de louco Tem um baiano, arranca tudo Veja o que ele falou Ele garante Ele garante Ele garante que diz que viu o saci No bisome, esse curi e até diz com o ator Essa TV Pardal A liderança já está marcando presença até internacional O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal